Ae, quem começa, quem pá, Big Z vs Shade, solta o beatzinho ali daquele formato E ae, esse grito eu aprendi com caixa baixa lá no São João, quinta-feira, hein Larga o lança, fuma um beck, mata esse cara no trap Mata esse cara no trap, meu Deus Então vai, larga o lança, fuma um beck Eu tô meio nervoso porque faz tempo que eu não rimo em palco Mas quando eu faço a rima sabe que se eu desanimo Até porque se sabe que agora você vai descendo só depois É uma questão de fazer um free diferente Eu não tô aqui pra até infelizmente ofender você Eu tô aqui pra agradar toda minha gente Então para o beat, volto E é por isso que eu vou te falar Infelizmente na batalha Sabe que eu vou te matar É porque você pode antecer o Shade Mas sabe que eu faço o verso rimando Sabe que essa é a poesia Então se prepara porque eu faço a rima boa Que vem para que é correria Mano, você tá ligado que eu chego pesado E eu tô resistindo Você tá ligado que eu faço freestyle e percebe que eu tô resistindo Trago minha rima pesada que eu faço meu verso e eu tô resistindo Não vim agradar minha gente Eu só agrado o que tá lá em cima me assistindo Porque isso daqui é o que eu tenho Tudo que eu tenho quando eu vou fazer o verso E por isso não é meu mano Você percebe vagabundo que eu me expresso E você tá ligado Faço minha rima e agora expande Não agrado a gente da minha gente Só que meu verso já é gente grande Eu tô conversando com Deus diariamente Mas eu sempre que me ajudo Falo pra ele Cuida da minha família Dos inimigos eu cuido Você tá ligado? Eu me tornei aquele terror de todo mundo que subestimava e pisava em cima Por isso que você não percebeu Acho que você não entendeu Pra gastar uma patenha primeiro você teria que agradar a Deus Dos inimigos eu cuido E por isso mano que você já é um bota Dos inimigos eu cuido E os seus amigos te dão facada nas costas Essa diferença hoje é entre nós E você percebe que agora esse é o abrigo Você quando cresce aprende que todos os amigos São mais inimigos que os inimigos Ah, os inimigos sim Ah, e é por isso que eu explico aliado No final das contas percebi que eu não tenho amigo E é por isso que hoje em dia eu ando blindado Sabe por que? Tô andando blindado Sabe por que? Tô andando blindado É porque quis dar facada E eu acerto um pingente cavejado Ele tá falando que anda blindado E é o cravejado E você percebe vagabundo humano que eu faço meu rádio Você tá ligado que eu chego bolado E o seu fone agora é da Razer Por isso mesmo que ele tá blindado Enquanto nós feste com o freio da Blaze Ah, a cara do freio da Blaze Ouvindo L7 bolado Ignorando esses peixes Pau no cu desses arrombado Ah, a cara do freio da Blaze Mas eu faço a rima na truta que cê idiota Espera uma conta Ah, com L7 eu vou fechar a RJ A cara do freio da Blaze E por isso com ele do lado O gordão tá aqui em cima Logo, logo vai derrubar o palco Tá ligado? Tô pesado E eu vou ter que ensinar Se liga no meu papo Tá ligado? Pode parar o beat Que você vai apanhar É isso, família Vamos votar aí Tem, tem, tem Pra gente otimizar nosso tempo no rápido Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas do Big Z A minha esquerda Tem, tem, tem Aê, diferentemente Muito barulho Pra quem gostou das imas do Shade Gigantesco Shade Caralho, eu queria crescer Que nem você, moleque Embaçado Lil V 1 a 0 Big Z 1, Lil V 1 a 0 Agora Lil V Contra o nosso Mano Mota Certo? Muita expectativa pra essa batalha Dentro do DC Solta o beat O Ali O Ali no B We got homie on this shit Mota começa Se circuitir essa rima De improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão E se curtir essa rima De improvisação Guarulhos é o Caldeirão Guarulhos é o Caldeirão Me envio, eu evito, puta Não consegue, você não é meu truta Porque não adianta, eu tô na labuta Você nunca vai ganhar essa disputa Você quer ter voz Eu sou seu algóis Essa só rima por nós Então gala retruca Não adianta, você quer ter a voz Então me disputa Já que eu tô brincando Ah, eu que ganhei Que vixão Não consegue sem divã Eu sou gordinho no sapatinho Ganho do cara e como um croissant Na verdade eu quero é o coração Minha rima tem muita emoção Por quem canta o rimo Tem tanto rima Tem energia E atirar até seu pé do show Do que adiantou Se perder no seu caminho Eu acho que eu voltei para 2015 Porque você só força o trocadilho Cê tá achando que cê é bom Não trouxe o L.A. Porque ele não é seu filho Acho que cê vai voltar pra SP Vou te chutar Essa é a história do moto Tá o andarilho Lilo Eu te rumino É toda vez que eles tão olhando Olha pra cada mano Me diz Se tem um sonho Se eu te matar Então tô sonhando Então para Que cê não tá rimando Dropa esse beat Faz o beat Que eu tô drobando O moto acha que ele tá bom Se força mais Parece que ele tá cagando Eu não tô cagando Não te mato Às vezes É frases Não consegue Então agora Não adianta Saneamento Pra sua mente De frases Não adianta Eu sou sempre Às vezes Na verdade Agora de você Tenho dó Você fala Que o moto Se perdeu No caminho Eu sou Marechal É um só O caminho É um só Me desculpa Cê não falou De disputa Só que Só a palavra É uma via De mão dupla Para Para Volta Não Com Para 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 Volta E quando Ele foi Na minha Quebrada Eu fiz Ele pisar Fofo E consegui Pisar Na sua Cara Eu sempre Pisei Fofo Tô sempre No meu Caminho Na verdade As mina Fala Volta Ser Muito Fofinho Eu ganhei De você Mano Faço Uma rima Cê Strume Oh Falou Via de mão Dupla Não é Dieta Faca Que não É Dois Regumes Quem disse Não importa Se você é gordinho Ou se vem da zona Sul Hoje é Revolta Filho Parece que Uma Timbo Põe a banha Pro próprio Goku Para Gordinho Acho que você Ramelou Cê queria Fazer o flow Ele é o gosto De buttons Monstro de marshmallow E aí Cê é louco E aí Tem que ser geral Geral Sério mesmo Olha o brabo aí Ai caralho Quem quer terceiro round Muito louco Grito Que Isso é Batalha dos estudantes Pô Fala pra cá Os MC Então Certo E aí Qual vai ser Vai matar Ou vai morrer Cadê Quem começa Quem começa Pega a fiatra Ei 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 Se tu ama Essa cultura Como eu amo Essa cultura Grita Ripe 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 Se tu ama Essa cultura Como odeia A ditadura Grita Ripe 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 Resitat Você vai morrer Porque não adianta disputar Com vota Você vai ver que eu faço Hoje decolar Se sua mente crer Na verdade Vou descolar Se sua mente Pode ir pra Você não vai agentar Quando eu faço Essa rima Meu tudo Eu ajudo Não adianta, a mota não fecha com o Bolsonaro, mas ele é mito Na verdade eu admito, mas agora eu sou um mito Na verdade eu sou chefe, mano, ela zede chefe e te demito Mata agora, eu vou te matar Infelizmente na batalha não vai peitar Cê sabe, agora cê tem que se acalmar Então eu recomendo um chá, chá, chá Chá, chá, chá 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 3, 2, ah, 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 ah Satisfação, Big Z na voz, te mostro a improvisação Acho que cê não me conhece direito Por isso eu provo que eu sou bom Sabe por que o dia que não conhecia Sabe que agora eu levo pro cemitério É porque eu gordinho e conto o Gordão No fim da das contas agora tô rimando sério Eu lembro você do NSF Fazendo uma rima agora que não me aquece Quando você não me conhece Mas na verdade eu queria que seu meu professor não esquece Na verdade sou seu alicerce Faço a rima na improvisação Hoje você pede para o Gordão Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? Por isso sua rima é tosca Quem é o moto na fila do pão? O padeiro que queima rosca Ele disse que não tá fácil pra esquecer Mas sabe que você é freguês Eu quero ver você escrever O pau que eu te dei da última vez E minha rima não colou Agora que cê descola Fui homofóbico Não gostou Volta a cantar que cola Para meu amigão A rima não sonhou E eu ganho de você Que novo não é padeiro Ganhar é seu sonho Só que você não bailou Sabe que você é danço Não é vai que cola Você não entendeu Sai novinha, colôsse Ela dança Eu danço Ei, ah É pra você Piga Mas sabe Não entendeu Até que dá pra perceber Que você é mais gordo Do que eu É isso hein família Chave Dois monstros Caralho Os moleque É isso Claramente Big Zay Lil V Próxima fase Parabéns Mota e Shade Bravo dos brabo Os moleque da aula Cê é louco Mota e Shade